E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? Tudo bem? Olha só, agora, involução metropolitana, que é sinônimo de desmetropolização. Isso causa muita dúvida nos candidatos aos vestibulares aí, as pessoas que estão fazendo as provas. E a gente vai explicar isso aqui de forma muito simples, você vai ver. Vai ser tranquilo. Vamos lá. Involução metropolitana ou desmetropolização. Para entendermos isso, eu coloquei um eixo aqui muito importante no Brasil, que é o eixo Rio-São Paulo. De um lado, a cidade de São Paulo, do outro lado, a cidade do Rio. E nós temos aqui uma via que liga essas duas cidades, que é a Via Presidente Dutra. O nome aqui, olha, Via Dutra. Ao longo da Via Dutra, destaquei algumas cidades, como, por exemplo, São José dos Campos. Importantíssima, é onde fica o Ita, tem qualificação da mão de obra, tem indústria de ponta. É um tecnopolo. Beleza? Beleza? Produção tecnológica na área aeronáutica. Ok? Beleza. Aí tem a cidade aqui de Lorena, tá? Depois, já coloquei aqui no Rio de Janeiro, a cidade de Resende. A cidade de Resende também qualifica pra caramba a mão de obra. Aqui que fica a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Nós temos aí um curso superior, principalmente nas áreas de exatas e assim vai. Tem muita qualificação da mão de obra aqui. Então, esse eixo é muito importante, tem mão de obra qualificada. Algumas questões se referem a esse eixo como sendo o Vale do Silício Brasileiro em função da produção tecnológica que ocorre nessa região, que na verdade verdadeira é o Vale do Paraíba. Tem a passagem de um rio aqui, que é o Rio Paraíba do Sul, né Vitinho? É o Paraíba do Sul. É isso aí. Então, o Vale do Paraíba é também chamado por algumas questões de Vale do Silício Brasileiro, justamente pra fazer uma alusão à produção tecnológica. E se tem produção tecnológica, tem mão de obra qualificada. Citamos o caso de São José e também de Resende. Ok? E aqui que nós vamos entender este processo de involução metropolitana ou desmetropolização. Vamos pro conceito. O que que seria a involução metropolitana ou desmetropolização? Seria a redução da participação. Veja bem, participação. Então, eu vou colocar aqui um percentual. Redução da participação econômica e ou demográfica, tá? Das metrópoles tradicionais no contexto nacional. Quais são as metrópoles tradicionais? Muito fácil, são as metrópoles mais antigas. Você não vai ter que ficar decorando isso, mas é uma questão de bom senso. Pô, o Rio é uma metrópole bem antiga. São Paulo é uma metrópole muito antiga. E ainda coloquei aí, ó, Salvador, no nosso Nordeste, e também BH. Uai, somos aqui de Minas, né? Então, tá aí. São quatro metrópoles tradicionais, são quatro metrópoles bem antigas. E o que que vem acontecendo com essas metrópoles? Elas vêm perdendo participação no contexto nacional. Participação econômica e demográfica. Como assim, Juninho? Vamos lá. Gente, se chegarmos lá no inicinho do século XX e pegarmos São Paulo, beleza? São Paulo era extremamente importante do ponto de vista econômico. Juninho, mas hoje também é. Só que acontece o seguinte. Basicamente, São Paulo foi o berço da indústria no Brasil. A indústria estava bastante concentrada nessa cidade, na cidade de São Paulo. A gente está falando de metrópole, estamos falando portanto de cidades, não é isso? Beleza. Estando muito concentrado na cidade de São Paulo, a participação econômica de São Paulo no contexto brasileiro era muito grande. Vamos criar uma situação aqui, de todo o volume de capital movimentado no Brasil, do 100% de capital que era movimentado no Brasil, um grande percentual era movimentado só em São Paulo. Beleza? São Paulo é, obviamente, uma cidade muito mais rica do que a São Paulo do início do século XX. Porém, São Paulo perdeu peso econômico. Por que ela perdeu peso econômico? Porque as indústrias foram embora de São Paulo? De jeito nenhum. Porque os serviços deixaram a cidade de São Paulo? De jeito nenhum. Por que São Paulo perdeu peso econômico? Porque outras cidades receberam investimentos industriais, investimentos econômicos e, consequentemente, cresceram economicamente. Mas se uma cidade cresce economicamente, recebe indústrias, ela também recebe pessoas, porque o migrante vai atrás do trabalho. Portanto, algumas cidades cresceram economicamente e demograficamente e ganharam maior percentual econômico. Quais cidades são essas? São, sobretudo, não somente, as cidades médias do Brasil. E eis um exemplo de uma cidade média, São José dos Campos. Uma cidade média também pode ser chamada, pela sua prova, de polo regional. Beleza? Os polos regionais, as cidades médias, apresentam vantagens comparativas. O que seria uma vantagem comparativa? Vamos comparar. Olha só. Onde a mão de obra é mais barata? Em São Paulo ou em São José dos Campos? Em São José dos Campos. Onde os impostos são mais baratos? Também em São José dos Campos. Onde os imóveis são mais baratos? Quando comparamos São Paulo com São José dos Campos, a tendência é que os imóveis sejam mais baratos em São José dos Campos. Portanto, os novos investimentos industriais tendem a buscar as cidades médias, por apresentarem vantagens comparativas. Só que se os investimentos industriais chegam aqui, os migrantes também buscarão as cidades médias. Logo, as cidades médias ganharão participação percentual econômico e demográfico. Mas, se alguém ganha participação econômica e demográfica no Brasil, alguém perde. E quem está perdendo? As metrópoles tradicionais. Daí o termo involução metropolitana. Aí eu te faço uma pergunta. Involução metropolitana é ruim? Porque assim, muita gente fala, nossa, involuiu, piorou. Não, involução metropolitana é um sinal de que no Brasil a atividade econômica está ficando menos concentrada. E isso é muito bom, porque se a atividade econômica fica menos concentrada, o Brasil fica menos desigual. Fica menos desigual regionalmente. É só você pensar. Há 100 anos, a riqueza do nosso país basicamente estava concentrada. Em São Paulo, no Rio, em Salvador, hoje, existem várias cidades do interior do Brasil que saem desse eixo aqui, olha, cidades do centro-oeste, cidades do norte e do próprio nordeste, que cresceram economicamente, ganhando, portanto, participação econômica no Brasil, receberam migrantes, ganharam participação demográfica. Logo, metrópoles tradicionais involuíram, portanto, a involução metropolitana ou desmetropolização é um processo bom e tem que ser entendido em termos percentuais, não em termos absolutos. Só um desabafo aqui, São Paulo até teve uma certa involução em termos demográficos absolutos. Em um determinado período da história mais recente de São Paulo, a população diminuiu um pouquinho. Mas nada que durou muito tempo, tá? O que acontece é a redução da participação em termos relativos. Reduziu a participação demográfica no contexto brasileiro, reduziu a participação econômica, involuiu, desmetropolizou. Processo bom, processo bom porque mostra que o Brasil está crescendo em outras regiões, tornando-se, portanto, um país menos desigual. Só pra fechar, tinha colocado aqui, ó, São Paulo, tendência migratória. Perguntinho pra você, a tendência migratória é a seguinte, olha esse S daqui, olha, as pessoas migrarem para São Paulo, para BH, para o Rio de Janeiro, para Salvador, ou migrarem, sobretudo, para as cidades médias? A tendência agora é a migração para as cidades médias. Por quê? Porque as cidades médias crescem industrialmente, atraindo, portanto, migrantes. É isso aí. Dominado? Então tá ok. Um grande abraço. Tchau, tchau.